Oi meninas, tudo bem? Como vocês viram no vídeo, o título do vídeo, né? Hoje é a receitinha de bolo de laranja, deixa no like, compartilha no grupo da Sysap para se você se encasar, se quer fazer um bolinho natural e fácil, né? Vou mostrar pra vocês e lembrando que eu tenho 4 parcerias aqui no canal, o link tá tudo disponível aqui embaixo, tá? Canal Receita da Flávia, Jenny Lelê, Mayra Macedo e Isa Silva. Vamos lá conhecer os 4 canais, tá? Bom, eu vou mostrar os ingredientes que eu vou usar e, gente, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Eu vou usar o suco da laranja, vocês podem fazer com a casca da laranja, né? Mas eu não arrisco porque eu tenho medo de ficar meio, né? Como fala? Azedo, sei lá. Então, eu vou mostrar os ingredientes que eu vou usar e é isso, gente. Eu tô fazendo receitinha aqui no canal porque eu percebi que vocês estão gostando demais. Gente, o meu vídeo de receita antes não chegava nem 200 visualizações, vocês têm noção disso? Então, hoje em dia, dependendo, né, do vídeo, chega 500, 600, mais ou menos isso. Mas tá ótimo, tô muito feliz, tá bom? E eu ia fazer um bolo, receita de bolo de fubá cremoso, que é a Marcia Cardoso. Beijo, sua linda, ela tinha passado. Mas, Vivi, eu não tenho fubá, só tenho todos os ingredientes, menos o fubá. Então, resolvi fazer o de laranja mesmo. Aqui, vamos usar duas laranjas. Deixa eu tirar esse negócio rosa do vídeo, peraí, gente. Ó, vamos usar duas laranjas. Ó, eu vou usar duas laranjas. Deixa eu parar a câmera. Duas laranjas. Três ovos, como vocês viram aqui. Vou usar essa tigelinha pra me colocar nos ovos. Para, né, se tiver estragado, sei lá, Deus me livre, né? Aí, aqui, uma xícara de açúcar. Você que sabe, se você quiser pôr duas, pode pôr. Eu acho que uma já é o suficiente, já fica bastante doce, tá? E aqui, gente, uma xícara... Eu coloquei, ó, 3 quartos de xícara de óleo. Por quê? Eu não vou colocar uma, gente, porque acho que tá muito oleoso. Na verdade, tô marcando duas na receita. Mas vou colocar só esse aqui, tá? E eu já espremi a laranja, ó. Fica assim, tá? Eu já espremi. E vamos lá. Vou misturar os ingredientes e vou mostrando pra vocês. Não vamos esquecer do fermento, mas é por último. Não coloca agora, tá? Por último. Mas faz... Peraí, filha. Mas faz do jeito que vocês quiserem. Mas se vocês quiserem seguir a minha dica, por último, coloca o fermento, tá bom? Eu só mostro o jeito que eu faço, tá, gente? Deixa eu tirar o negócio aqui. Ó, peraí, filha. Eu vou quebrar o ovo agora e vou mostrando pra vocês. Eu vou quebrar os três ovos aqui, pra aí vai que não é pra estragar tudo e não é pra não estragar tudo. Bom, ó, a Maria, gente, vai me ajudando, ó. Vai, filha, joga aí, ó. Ela vai jogando tudo ali, ó. E vai mexendo. Filha, mexe devagarzinho, tá? Aí eu vou quebrando os outros ovos, um de cada um, tá, gente? Faz com calma a receita que vai dar certo, né, Maria? Ó, Maria. A Maria ama ajudar, gente. Desde pequenininha já gosta de ajudar. Mas sem ficar de olho, né? Porque criança também gosta de fazer arte. Ela vai mexendo ali. Ó, filha. Joga aqui. Bom. Agora, a Maria já jogou também o óleo, ó. Ela já jogou ali dentro. Não sei se dá pra vocês verem. Não, peraí, ó. Ela já jogou o óleo. Também ela vai jogar agora o suco da laranja, tá? Que é duas laranjas premidas, tá, gente? Sem água. Só o suco mesmo. Pronto. Agora eu vou pegar açúcar. Uma xícara só. Eu não vou colocar mais. Porque eu acho que fica muito doce. Se você gostar de doce, pode pôr o tanto que você quiser, tá bom? Mas eu vou usar uma xícara de açúcar. Esse bolo simples e fácil de laranja, gente. Ó, Maria. Não, filho. Tá sem doce. Tá. Tá delícia. Coloca uma xícara de açúcar, viu? Isso. Agora, se não, mas só pegar o açúcar que tá aqui dentro, ó, do pote. Peraí. Mas já vai dar sossegada. Vou pegar o açúcar. Gente, reproduza a receita e me marca lá no Instagram. Assim como vocês reproduzem as vitaminas que eu faço, reproduza a receita, ó. É bem legal. Eu vou laver, dar um like. Gente, é isso, tá? Ó, a Maria tá misturando tudo. Já que eu vou misturar certinho. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou misturar a farinha de trigo. Vocês podem estar vendo ali? Nossa, tá bem oleoso, gente. Não fica oleoso, tá? O bolo vai crescer. Se você não for óleo, ele não vai crescer, tá? Agora, eu vou pôr três xícaras de farinha de trigo. Três xícaras, tá? Esse copinho... Não, filha. Cuidado devagar, você derruba. Esse copinho aqui, ele é perfeito, precisa usar em medida. Compre ele. Porque às vezes tem gente que usa azóio, né? Às vezes o bolo dá errado. Não, filha. Dá errado. Então, eu vou pôr três xícaras de trigo, ó. Marca bem, gente. Três, tá? Eu vou pôr a receita tudo na tela aí pra vocês verem. É só parar o vídeo, se vocês for querer fazer. E reproduzir. Não, Maria. Filha, não faz isso. Quer ver xixi? Quer ver xixi? Peraí, gente. Vamos ao banheiro. Claro, gente. Já lavei minha mão, tá? Ela pediu pra ir no banheiro. Tá, eu vou pôr na segunda xícara, ó. Duas xícaras. Três ovos. Uma xícara de suco de laranja natural. Só o caldo da laranja. Eu coloquei três quartos de copo de óleo, tá, gente? Vocês podem pôr dois, sei lá. E, o que mais? Uma xícara de açúcar. Eu vou pôr tudo na tela, certinho. Não, Maria! Maria tá fazendo arte. Por isso que eu falei pra vocês. A gente tem que ficar de olho. Que criança ajuda também, ó. Faz arte, né? Peraí, Maria. Agora a mamãe que vai misturar. Vou deixar aqui, ó. Daqui a pouco eu vou untar a forma. O meu forno já tá em 180 graus ali, esquentando, né? Pra hora que eu for pôr já, o bolo já for crescendo, tá bom? Eu vou mexer tudo aqui, ó. Essa maçaroca ali, ó. A gente vai mexer. Peraí, gente. Deixa eu virar. Eu vou mexer. A gente vai... Opa! Mexer aqui. Deixa a mamãe mexer, cara. Peraí, rapidinho. Maria tá querendo comer cru o bolo, filho. Não é de comer cru. Não, tira o dedinho. Você quer ir lá ver o desenho? Tem que falar assim, gente. Ela começa ajudando, mas ela começa a querer fazer arte daí. É muito bom. Ajuda bastante. Mas olha... Ó, gente. Só mexer o bolo, ó. Dá licença, filha. Não é pra encher a mão. Tá bom? Tá gostoso. Tá gostoso, né? Na hora que você estiver pronto, você come. Deixa só a mamãe, ó. Dá, me dá. Desempelotar. Gente, já que eu volto. A hora que eu for untar a forma, eu já volto. Porque aqui, eu já misturei... Não, filha. Todos os ingredientes. E também, só vou pôr o fermento. Uma colher de fermento só, tá? A tampinha já tá até marcando aqui, ó. Uma colherzinha só. De pó royal, na verdade. A untar a forma, eu vou usar um papel, né? De toalha de cozinha. Eu uso a margarina, ó. Eu faço assim, ó. Tá tudo certinho misturado ali, gente. A hora que eu for pôr no forno, que eu vou pôr fermento, tá bom? Eu nunca coloco fermento assim, deixa... Tipo, ah, vou untar minha forma, vou colocar fermento. E daí, às vezes, pode não dar certo, né? Ó, vou untando assim, ó. Vai ser essa forma que eu vou usar. Tá bom? Gente, tô gostando muito do feedback, não sei se quem fala de vocês, né? Do retorno, os comentários. Das visualizações, é muito importante, gente. Muito importante mesmo pra mim, tá bom? Pra mim continuar fazendo, né? Pra animar. Mãe. Ó, daí o que eu faço, gente? Eu coloco um pouquinho, ó. Mãe. Parinho de trigo assim, ó. Pra não grudar o bolo. Mãe. Oi? Eu tô fazendo seu aniversário. Ah, tô fazendo meu aniversário? Tá bom, então. Ó, o restinho que sobra assim, ó. Mãe. Eu coloco dentro do bolo ali. Mas assim, tá untado já no forno, tá, gente? Agora eu vou pôr fermento, tá? Por último, vocês podem pôr do jeito que vocês acham aí. Do jeito que isso faz. Mas eu coloco por último. Não, filha, não, 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 não. Ó, eu faço assim, ó. Mãe. Oi. Eu tomo um banho de fermento também, tá, gente? Eu não passo limpa, não. Eu sempre tomo um banho, ó. Coisa tudo em minha mão, ó. Cadê eu? Ó, coloco isso aqui de fermento, ó. Eu vou jogar lá dentro do bolo, ó. Tem um neném ali, gente? Minha falta na arte, três por um. Deixa a mãe mexer aqui, senão o bolo não vai crescer. Pera aí, gente. Coloquei aqui, ó. Coloquei em cento... Não, em duzentos e... Trinta graus, né? Mas eu tenho que diminuir. Eu não sei, gente. Tá apagado. Ó, trinta graus, ó. Tá certinho, ó. Não fica abrindo o forno. Só abrindo pra mim dar uma olhadinha. Depois eu não abro mais, senão o bolo acaba estragando, ó. Então eu vou deixar ali. Quando estiver pronto, vem aqui e experimento. Mostro pra vocês, tá? E vamos lavar a louça comigo. Ó, gente. Louça. Ó a bagunça. Ó o lixo. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Foca na bagunça. Ó. Fechar esse trigo. Guardar esses ovos. Gente, meu esposo trouxe ontem esse ovo. Olha aqui. Ó, a margarina. Não achei que eu ia usar o liquidificador? Não usei, né? Então vamos tirar da tomada. Vamos guardar. Quando a receitinha estiver pronta, eu volto e converso com vocês. Meninas, o bolo ficou assim, ó. Bem douradinho. Eu poderia deixar ficar um pouco mais no forno. Mas tá bom, sim. Como saber que o bolo tá bom, gente? Eu vou pela cor. Tem gente que pia um palito ou uma faca. Mas assim, ele tá ótimo. Faz a receita aí, tá bom? E a Maria já tá comendo, ó. Ela experimentou por mim. E eu também comi um pedaço. Uma delícia. Deixa eu mostrar. Pera aí, Maria. Deixa eu mostrar. Ó, gente. Ele fica bem maciozinho, ó. Fofinho, ó. Cadê? Deixa eu fofocar aqui. Ó, eu fico bem maciozinho. Fica uma delícia, né, Maria? Ó, acho que eu comi só esse pedaço, pra vocês verem. Deu um... Pera aí. Deixa eu colocar vocês aqui. Sabe aquela lãozinha, gente? Bem fininha. Hum, vai ficar uma delícia, né, Maria? A Maria já comeu, gente. Sabe o que ela fez? Eu falei, Maria, espera o bolo esfriar. Espera. Sabe o que ela foi? Vocês verem? Pegou a colher, ó. Nem eu cortei, ó. Pegou a colher e futucou aqui, ó. Que tirou um pedaço pra ela comer, gente. Tanto que ela gosta. Deixa o like no vídeo. Vai nos canais, parceiro, tá? Um beijo. Me segue lá no Instagram. Tchau. Mamãe, mamãe, mamãe.